Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o Felipe Neto e o Minecraft. Até já! Este foi o primeiro vídeo que ele começou por fazer. Ele está com vontade de fazer e vai fazer. Só porque o PewDiePie fez. Será essa a questão? Até já! Foi o primeiro vídeo que ele fez sobre o Minecraft. E teve, já vos vou dizer quantas visualizações até o momento. Bem, foram mais de 10 milhões a quase 11 milhões de visualizações só no seu primeiro vídeo. Que vocês poderem ver. Este, ele diz que encontrou uma caverna no Minecraft. Viram as imagens? O primeiro, ele teve 10 milhões de visualizações até o momento. E este teve somente 5 milhões de visualizações. E ele estava cheio de 10 milhões. Viram? Viram? Estava super assustado. Ele acha boé a real a este jogo. Boé a real. Podem dizerem o que quiserem, mas o Felipe Neto realmente é muito inteligente. Por isso é que ele tem as visualizações que tem. Como ele acabou de dizer nos outros vídeos, ele viu esta saga de Minecraft dos mais vistos, do youtuber mais vistos do mundo. Que é simplesmente o PewDiePie. E ele está vivendo esta série como se fosse real. Podem ver que ele até diz que achou um tesouro no meio do mar. Ele vê este jogo mesmo como... Vê-se que ele gosta de jogar este jogo, mas também se vê que ele vê este jogo como oportunidade de ganhar muitas visualizações. Ele só nesta só teve mais 5 milhões de visualizações. Há muita gente que gosta deste tipo de jogo. Logo isto vai levar imensas visualizações. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o concreto. Aquele concreto lá, que eu falei, vamos lá, vamos minerar o concreto para pegar. Este aqui é o bloco que eu vou querer construir a minha casa, porque é branquinho, bonitinho, parece mármore e é a coisa mais linda e fofa do mundo, tá vendo? Só que você precisa produzir este concreto. E não é fácil, é bem chato na real. Eu fiz dois andares, agora que eu lembrei. Ei, que maravilha. Ok, isso é uma péssima ideia. Demora muito mais para minerar debaixo d'água. Sabe quando você tem aquela ideia bunda? Aquela ideia bunda mesmo, aquela ideia bundinha. É assim. Ah, esta água está com correnteza, cara. Ok, peguei todos os concretinhos e eu vou mostrar para vocês o motivo. Porque agora, com este concretinho, que agora eu tenho quantos? 64 aqui, mais 49 aqui. Eu consigo fazer esta coisa linda aqui, olha como é que fica bonito. Eu consigo fazer paredes lindas. Ele aqui, como vocês podem ver, diz que é um minicurso com o Filipe Neto para vocês aprenderem a construir uma casa. E eles também seguem o mapa do desobre. Vejam e aprendam a jogar Minecraft com o Filipe Neto. Vamos ver a saga, então, de Filipe Neto. E pequeno, aqui. Obrigada. Tem espaço? Ok. Eu só quero mapa. Tudo bem, gente. Agora que eu tenho três mapas, eu já tenho material suficiente para fazer 17 vídeos de Minecraft. Filipe, eu não aguento mais, eu não quero mais vídeos de Minecraft. Olha a luz da minha cara. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Então, para. Meu Deus do céu, estou até tremendo. Meu Deus. Meu Deus. Vários cavalos, eu não acredito. Eles estavam começando a achar que não tinha cavalo. Ah, claro que tinha que ter um obstáculo. O que acabou de acontecer, meu Deus? Eu quase morri. É nessas horas que a gente fica nervoso, a gente perde a noção do jogo. Eu não tenho bloco nenhum aqui para poder fazer. Eu não queria gastar madeira para fazer isso. Dane-se. A essa altura do campeonato, eu não ligo para mais nada. Cadê ela? Ela encontrou os cavalos. Mas tem um obstáculo enorme. Será que eles vão conseguir o cavalo que tanto queres? Eu quero o cavalo de bolinhas. Ele conseguiu! Olá! Diz ele. Bem-vindo. Ai, que bonito que o boneco dele é. Não é nada parecido com ele. Não consegue ser mais fofinho. A casa dele está um espetáculo nesse mundo minecrafter. Olha, vocês já estão reparando aqui que tem lanterns no quarto. Por quê? A casa está pronta. Este quarto tem mais de 5 milhões de visualizações. A casa está pronta. Na verdade, mais ou menos. A nossa entrada para o mundo dos minérios está maior. E eu vou mostrar para vocês. Oi! Ah, pro national minecrafters! Olha que dia maravilhoso no meu mundo minecrafters. E já começamos o vídeo de hoje mostrando novidades. Olha só essa skin maravilhosa com o uniforme do Botafogo. Foi desenvolvido pela Bruna. Pela arroba reifeneto. Muito obrigado, eu adorei. Mas eu preciso botar minha armadura porque senão eu morro para os bichos, tá? Então, tá ali. A skin está escondida aqui embaixo, tá bom? Ei! Meu Deus! Eu não tenho bingolim, gente. Cadê meu bingolim? Bom! Olha os animazinhos dela. Cagarem a mijar. Ai, que lindo. Já não ia o quarto. Mas o que ela andava a fazer? Olha o cabal dele. Eita, psoe. Ai, meu Deus. Minecrafters! O gato, ele começa a te amar. Vamos ver se isso vai acontecer. Felipe Neto, não é só salmão, pô, gato. Tem que dar amor ao gato. Ele não comeu. Ele só gosta de peixe cru. É, desgraça. Para de pescar, para de pescar, tá? Ok, pescar, pescar. Peguei! Peguei! Ok, precisa de mais. Olha, aparece ele nadando em direção. Aí ele pega e eu... Adorei! Mas não tá vendo salmão, né? Ah, ele achou um golfinho. Chama-lhe Glover. Diz que eu quero lutar pra casa. Ah, ah, ah. Será que ele vai conseguir lutar? Pra casa? Ah, ah. Pôs-lhe uma... Ah, ah. Pôs-lhe uma corda. Pensa que ele é um cão. Ah, ah, ah. Ele vai andar procurando o tesouro. Já sei que o Glover está a dar. A dizer onde ele está. E diz, promete-lhe muita comida boa. Será que o Glover vai sobreviver? Ah, 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 ah. E o Glover sai d'água e começa a salto, salto, salto. E o Glover sai d'água e o Felipe Neto fica aflito. Ah, 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 ah. Será que ele vai morrer, né? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Glover, infelizmente, morreu. Boa, Felipe Neto. Encontraste outra civilização ao lado outro. Obrigado. Boa. E ele encontra um jussaro branco e um jussaro preto. E ele quer com um amigo. Será que ele consegue? Toma, toma, toma. Agora deixa eu montar em você, vai. Deixa eu montar em você, vai, vai. Não, não, tchau. Não, vou tentar de novo. Calma. Para de rodar. E deixou, deixou. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Boa. Um castelo. Um castelo. Um castelo, um castelo e também baús e coisas importantes. Então, é hora de entrar. Eu estou com um pouquinho, eu estou com um pouquinho de vontade de fazer cocô, mas é de nervoso, entendeu? Vamos lá. Ok. E já tem um inimigo ali, olha. Olha ali, olha aqui para esse. Eu vou me perder fácil aqui, não é fácil. Para eu saber que é aqui. No último episódio da nossa saga de Minecraft, você tem um câncer. Ele encontrou alguma coisa, um animal, um cachorro belo, mas também... Olha ali o que aconteceu, mua. Ah não, para. Zumbis novos. Eu não tenho nada para me defender aqui. Eu perdi o meu escudo do Botafogo também, meu Deus. Acontece qualquer coisa positiva para mim, por favor. Oh! Fim de episódio. O nosso próximo episódio começa exatamente daqui. E aqui estamos, Professional Minecrafters. Aqui estamos. Nós... Não vai embora, não. Aí, não vai embora, não. Já foi. Não, volta aqui. Volta aqui. Eu preciso de você. Você é a razão da... Eu tenho osso. Meu Deus, eu achei que eu não fosse ter osso. Eu tenho osso. Eu tenho osso. Eu tenho osso. Espera aí. Não é cama que ele quer, é osso. Oh, garotão. Quer ossinho? Toma ossinho. Você quer mais um... Que coisa mais fofinha. Mais um... Espera aí. Volta a 759. Relativamente a osso. Você quer vir comigo, Espirro? Leve aí o Espirro para uma aventura perigosa. Que inconsequente. Então, tá bom. Você vai vir comigo, mas você vai olhar de longe. Porque eu vou ter que matar muitos inimigos e eles são fortes e poderosos. Tá bom? Temos um problema, Espirro. Eu só tenho cinco flechas. E o problema maior, Espirro? O problema maior, Espirro da minha vida. É que eu só consigo fazer mais quatro. Porque eu só tenho uma pena. Uma bendita de uma pena. Pior é que eu não botei pena. A linha plantação do Felipe Neto. Porque eu ainda não tive tempo de pegar outros villagers. Então, eu continuo aqui. A cenoura está completa. Só faltam os villagers para trabalhar. E eles pediram gelo. E ele vai fazer gelo. E é exatamente isso que a gente vai sair em busca nesse momento. E eu vou explicar para vocês porquê. O que eu vou fazer agora é uma aventura com os espíritos. No próximo vídeo, eu já quero ter um espaço para... No próximo vídeo, eu vou ser uma aventura. Ha, 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 ha. Eu quero ter uma casa para o Mané e o Jussara 2. Eu nunca mais tenho Jussara 1, cara. Eu quero ter uma casa para eles. Eu vou construir, provavelmente, ali no fundo. E vamos juntos nessa aventura. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de batata? Deixa aqui. Oh, pai. Tem um baú só para batata. Deixa aqui mesmo. Estou com o barco aqui? Estou. Beleza. Entra no barco. Nós vamos sair numa aventura. Uma aventura vuta. Uma aventura fantástica. Em uma direção que nós nunca fomos antes. Eu não sei exatamente qual é essa direção. Vamos passar para aquele barco que a gente pegou lá no início. Isso aqui é o quê? Eu estou olhando para o... Tem bolhas aqui? Fica aqui, Esferro. What? Por que tem bolhas aqui, gente? Ah, isso é Obsidian? É Obsidian? Eu tenho a fonte de Obsidian embaixo da minha casa. Mas que, Flaminondas? Depois eu venho aqui explorar. Eu estou olhando para o... East South. É, Leste Sul. Ok. Sudeste. Bom, nós vamos seguir nessa direção até a gente achar... Aplausos... 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 Aplausos